Nós queremos saudar a Mãe de Jesus, a Mãe do Guadalupe, Nossa Senhora, Padecida, Nossa do Brasil. Nós queremos saudar com a Sala Rainha, reconhecimento de que ela reza conosco, nós rezamos por ela e Deus escuta a nossa oração. Salve Rainha! Mãe, misericórdia, e Deus sobrece a nossa salva, a palavra, a Deus e a Deus e a Deus e a Deus e a Deus, preenche a nossa salva, aos Vos anos e nos vencedores. Amém. Amém.